Os presos fogem do presídio Imagens na televisão Mais uma briga de torcidas Acaba tudo em confusão A multidão enfurecida Queimou os carros da polícia Os presos fogem do controle Mas que loucura esta nação Não é tentar o suicídio Querer andar na contramão Quem quer manter a ordem? Quem quer guiar desordem? Quem quer manter a ordem? Quem quer guiar desordem? Não sei se existe má justiça Nem quando é pelas próprias mãos População enlouquecida Começa então o lixamento Não sei se tudo vai arder Como algo equilinflamável O que mais pode acontecer? O que mais pode acontecer? Num país pobre e miserável E ainda pode se encontrar Quem acredite no futuro? Quem quer manter a ordem? Quem quer guiar desordem? Quem quer manter a ordem? Quem quer guiar desordem? 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 É seu dever manter a ordem, é seu dever de cidadão Mas o que é criar desordem, quem é que diz o que é ou não São sempre os mesmos governantes, os mesmos que lucraram antes Os sindicatos fazem greve, porque ninguém é consultado Pois tudo tem que virar óleo, pra pôr na máquina do Estado Quem quer manter a ordem, quem quer criar desordem Quem quer manter a ordem, quem quer criar desordem Quem quer manter a ordem